Ora, seguidamente, não peças perdão, os meus fatos foram assim, muito, para bater, não é? Já sei que voltaste e perguntaste se eu tinha casado, que vinhas sentida e arrependida do pato de maldado, confessas agora que foste embora por uma ilusão, mas foste enganada por Deus castigada da tua traição, não peças perdão a quem deixaste ficar, nesse quarto a recordar a história de uma paixão, Não peças perdão, porque deixei de ser eu, o outro homem morreu ao ficar em Brasil, Se vens implorar, para perdoar, não pões comigo, pois nada me importa, minha alma está morta para teu castigo, Esquece o passado e cubro o teu fado por outro caminho, porque eu ao perder-te, jurei esquecer-te no quarto sozinho, Não peças perdão, não peças perdão, a quem deixaste ficar, nesse quarto a recordar a história de uma paixão, Não peças perdão, não peças perdão, porque deixei de ser eu, o outro homem morreu ao ficar sem coração, Não peças perdão, não peças perdão, porque deixei de ser eu, o outro homem morreu ao ficar sem coração, Amei morreu ao final sempre Muito obrigado, muito obrigado